Música Bomboio chegou, ninguém me apanhou Porque quem dirigia, fepe DJ, 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 DJ Bora! Tá me puxando aqui, tá me puxando aqui Tá me puxando aqui, tá me puxando aqui Oiel de intereste, mana mana? Loop может um jeito O coaches vão obedecer, mana mana? Loop��er Pixel News Piribu 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 PiriPau 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 Poo Poo large Se for pra baixar, baixa a pouco Se for pra subir, sobe muito Se for pra baixar, baixa a pouco Se for pra subir, sobe muito Olha a TDP, TDP, TDP Olha a TDP, TDP Bora! Tomaí 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 Pirimão Pirimão Mirimão Chega aqui Chega aqui, 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 Chega aqui No doubt I do it Xerli News Xerli News